No último episódio, buscamos vários reforços e formamos um verdadeiro pacotão de grandes craques para a Ponte Preta. E sem dúvidas nenhuma, é o elenco mais forte da história centenária da Ponte. Só que a gente sabe, né? Já fizemos muito com um time muito mais modesto, agora com esses outros reforços trazendo jogadores experientes, como é o caso do Lucas Moura, do Soteudo. A gente procura ainda mais jogadores no mercado. E obviamente, cara, o time da Ponte vai ser testado agora contra o Grêmio Novo Horizontino e já saberemos ou teremos ideia se tem aí algum setor bem fraco do time que a gente possa buscar reforço. Tô ligado também que a gente colocou o Navarro na lista de transferências. Ele até jogou bem no finalzinho da última temporada, porém é um cara que oscila bastante e ele tá valendo muita grana. Melhor vender ele agora e buscar depois com essa grana um outro craque pro ataque. Nas negociações, cara, ó, tá ligado? Tem oferta do Juan Santos, do Marinho, do Benítez e do Mateuzinho. Mateuzinho é o cara que eu tô mais querendo vender pra buscar um cara de meio atacante também, né? Com overall melhor. Mateuzinho não vingou muito. Tem oferta também pelo Raquim, mas todas essas aí a gente vai recusar. Teve um jogador do Vasco que tentamos na última temporada pra essa vaga de meia atacante e é um cara novo, né? O Guilherme Estrela. Vem da base aí, da base do Vasco. Tem algumas coisas interessantes. O overall ainda, obviamente, tá subindo. E além de meia atacante, ele tem nível máximo pra jogar de meia de ligação. O overall é bem assim distribuído. Não tem nenhum quesito ali que ele se sobressaia. Mas vale muito a pena pela condição. Ele tá valendo muito pouco, mano. A gente paga a multa recisória de menos de um milhão. O que pega ali é a questão salarial dele. Pra ele sair do Vasco, o cara quer ganhar uma bucha, uma baita de uma grana. Vou tentar dar 10 milhões por ele. Porque no futuro a gente pode revender o cara e também reduzir o salário dele. E pra buscar um cara mais experiente tem aí o Garro. Cara, o Rodrigo Garro, 29 anos, também tá num preço muito maneiro. E a gente pode dar o máximo, né? Os 44 milhões. O salário dele é mais tranquilo do que o Estrela. Vou oferecer 7,200 pra ele não recusar e dar um pouco de bônus. E antes mesmo, então, dos caras aceitarem, eu já tô vendendo aqui o Mateuzinho. Tamo ganhando aí com a venda 2,5 milhões e 2,2 milhões de salário. Nas opções de orçamento, a gente tá recebendo muito aí com o salário, né? O salário vai ser fundamental. Já temos muita grana pra transferência. Vou botar mais algumas coisinhas pra gente ganhar em salário. E vamos pagar em transferência. Vou dar uma ajeitada aqui nas nossas finanças. Time que vai começar a temporada tá nesse esquema. Mas o Lucas Moura tá seta pra baixo. Vamos começar de Marinho um pouco pra baixo. O Bruninho vai pro jogo também. Vou deixar ele no banco. Vamos começar com o Benítez. E pra galera que curte a série, já deixa o like, já se inscreve, ativa o sininho e me siga no Instagram. Lembrando que no primeiro link da descrição você adquire esse super patch pra PES 2021. Ele é 100% atualizado. Ele é completasso, 20 narradores brasileiros diferentes, mil estádios, 16 mil faces. É o único patch do mercado que não crashe o seu save nem na Master League nem no rumo ao estralato. E obviamente tem a opção que já vai com o patch junto mais o jogo, caso você não tenha o game original. E nesse link aí tem várias outras opções de patches também pra você fazer uma coleção. Patch pra PES 2017, 2013 e os option files que são pra galera dos consoles. E aqui já vamos na primeira bola. Já já eu vou mudar essa câmera. A gente tá na nova atualização do patch. Tem bola rolada. Biro ajeitou pro Benítez, tentou o giro, bateu com desvio. Guardou. É gol da ponte preta. Tá dando gol contra a do camisa 3 e realmente foi, né? E essa bola aí do Benítez ia completamente pra fora. Desviou no maluco e foi pra rede. Bola do Grêmio, novo horizontino. Nas mãos do Hugo Souza. A gente também contratou um goleiro reserva. O Thiago Volpe se aposentou e o Ivan voltou pra ponte. Aqui o Biro. Acelera essa com o Yuri. Protegeu na moral. Boa bola do Yuri. Biro. Vamos pra dentro. Ajeitou. De frente tá o Benítez. Vamos, Benitão. Capricha. Tentou. Voltou pra ele. Bati colocado. Mas, meu Deus. É no canto, Benítez. Biro já puxa o bonde. Já puxa a ponte pra frente. Quem é que aparece? Tá complicado. Soltou essa bola no Terence. Ajeitou o Bruninho. Passou o Nathanael. É bola pra cruzar. Meteu ela pro Biro. Cabeciou bem. Segundo tempo já tem bola rolando e aqui já tem o Terence. Chamou o Marinho num dois. Vai dar certo. Vai dar muito certo. Não deu. Mas o Marinho recupera. Vai, vai, vai. Rola. Mano, tá de sacanagem. Tentei rolar ela pro Yuri Alberto. Volta no time da ponte. Aí, Benítez. Ajeita, garoto. Boa. Vamos, vamos, vamos. Dominou. Ah, cara. Bate em cima, velho. Daí é com o Terence, o craque do time. Vem pra bater. E dá espalma o goleiro do novo Horizontino. Vamos mandar uma sapatada ali pra área. Vem bola quente. E birou. Sensacional de novo, goleiro. Vou te falar, mano. Tá salvando o adversário. Tentativa de passe. A gente já domina suave. Vamos lá, Terence. Isso, garoto. Só distribui. É naquele tapinha. É pra lá e pra cá. O Marinho ajeita. Rolou pro Yuri. Devolveu no Nathanael. Ô, cruel. Vem pra linha de fundo. É só rolar pra trás. Vai, Yuri Alberto. Para no zagueiro. Tirando em cima da linha. Volta com a ponte preta. A pressão não para. O time tá fora de casa, mas vai mostrando a superioridade. Vamos, Benítez. Tentando buscar o ângulo. Só um a zero, apesar de toda a pressão. Mas é isso, né, cara? Vamos vencendo fora de casa pra decidir no Moisés Lucarelli. O novo horizontino vai tentar a última bola do jogo. E vai sobrar pra eles, ó. Olha o tapinha aí. Kaique. Penteou. Ih, mano. Só faltava a gente tomar esse gol. E a janela vai fechar. Além da opção lá do Biel, que a gente já tinha negociado. Temos aí o Estrela e caras. É, o salário e o Estrela tá querendo ser estrela mesmo, né? O maluco quer mais salário. Ah, vai tomar banho. Na moral, aí tá tranquilo com o Garro. Vou fechar com o Garro. O cara mais experiente aí pro time. Vai ser um cara que vai ter chances aí de ser titular de repente. Ou entrar no segundo tempo. O Estrela, pra gente vender ele no futuro, não ia dar muito bom, né? O valor dele é muito baixo. Agora o Garro ainda vai ter mercado. E já tá ele aí, ó. Posando pra foto junto do Luxemburgo. E rapaziada, a janela de transferências vai fechar. A gente não conseguiu oferta pra vender o Navarro. Vamos deixar quieto por enquanto, então. E observando o mercado aí pra um futuro atacante. Ou de repente vai que o Navarro dá sorte e começa a jogar bem. Vamos editar o número aqui. Eu vou dar o número 20 pro Garro. Já que, caras, a 10 é a do nosso craque, né? O Terence. Garro joga pra 20. Vai ser banco. Vai ser reserva do Terence. Mas tem tudo pra ser titular. De repente, ele e o Terence, né? Bruninho também tá no páreo. Mas, por enquanto, o Bruninho tá de titular pelo overall e o tempo que ele tá aí no time. Porém, pra esse jogo, ó. A gente provavelmente vai ter que botar o Garro depois. O Garro já tá 100% fisicamente. E realmente fechou a janela. Não teve mais oferta. Pela primeira vez, a formação titular de início, né? A gente tá deixando aí o Garro no banco. Ele vai lutar por uma vaga. O entrosamento tá maneiro aí com o Terence e o Bruninho. E já começa a ponte no ataque. Biro, mandou fechado demais. Dominou, bateu, bateu forte, hein? Novo Horizontino tendo a primeira chance ali num erro de saída de bola, ó. Mandei muito forte com o Juan Santos. Novo Horizontino já recuperou, tabelou e teve tudo pra fazer 1x0. Aí tem bola pro Paulo Vítor. Já girou, batendo ali o Gus Souza pega. E bora sair pro combate. Nathanael já manda uma letra, tabelinha. O Ortiz esticou. Nossa, mal demais. Ortiz, vem com o Terence. É agora, olha o Biro passando. O Terence já tá vendo a opção ali. Ninguém vai marcar. Vamos bater pro gol. Tentei mandar colocado. Os caras só foram recuando. Vai recuperando. Aí, Yuri Alberto. Pode mandar o chuveirinho lá pro Lucas Mora. Que bola é essa. Excelente. Veio o Lucas. Segurou. Tentou. E cavou a falta. Tem Paulo Vítor. Dominando. Ajeitando. E ninguém marca a bola na trave. E tira de qualquer maneira a defesa da ponte. Time tá cheio de reforços. O elenco no papel é muito forte. Mas precisa jogar, moleque. Tem vários jogadores aí contratados que ainda não fizeram a estreia. E a gente tentando melhorar um pouco o overall antes de botar esses caras. Mas quase tomamos. E tem aí a falta pro novo Horizontino. Afasta bem. Vamos lá, Terence. Agora pro contrataque. Botou na velocidade pro Lucas Moura. Tem Yuri Alberto puxando. Tem o Terence indo pro outro lado. O Lucas tá ligado na parada. Vamos carregar. Vai, vai, Yuri. Toma ali bola. Meteu o tapa ali na frente. Yuri Alberto ajeitou pro Lucas. Pode bater. Não dava, né? Tentei mandar uma bola ainda. Volta com a ponte. Boa. Ortiz. No Bruninho. Pode bater. Agora devolveu o Ortiz. Espalma o goleiro da ponte. Aos poucos a gente vai entrosando. Goleiro do Grêmio Novo Horizontino que espalmou, né? Olha só a tabela. Bruninho e o Ortiz. Mateu o Ortiz. Nathanael vem pra bola. Meteu ela fechadinha. A Terence subiu. Vai sobrando com a ponte. Aí o Lucas Luan Cândido. Dele pro Biro. Vamos, Biro. Tranquilo. Achou o passe no Nathanael. Tá dominando a opção, mano. Boa no Lucas. Tá complicado de girar pro chute. Tamo tentando, né? Mas a marcação dele sai em cima. Aí o Bruninho volta. Vai trabalhando. Um zero a zero. A gente tá avançando pra próxima fase. E vamos que vamos. Bola pro Lucas agora. Nossa. Trabalhamos, trabalhamos. Mas não estamos conseguindo evoluir, né? Pra criar a finalização ali. Olha o Biro trazendo ela pro Yuri. Impedido. Bem no limite. Lançamento. Lançamento Vagninho. Espalma o Hugo Souza. O que é o futebol? Num tiro de meta do goleiro deles. O vacilo ali do Ortiz. Bola sobrando. E o novo Horizontino. Quase leva essa partida pros pênaltis. Mano do céu. Tem bola na área. Todo mundo ali. A gente ainda nem mexeu no elenco. Bola no Juan Santos. Tirou mal. Voltou no Hugo Souza. Pelo amor de Deus, cara. Tentei mandar lá pro Yuri. Bola não chega. Volta pro novo Horizontino. É pressão deles. Olha aí. Bateu. Perdeu. Mais uma chance. Temos três temporadas nessa aí, mano. Por isso eu não tô fazendo alteração. Pra deixar os reservas bem ali descansados. Pra gente fazer um time bem misturado. Vem bolar pro Bruninho. Salva o goleiro do novo Horizontino. E o Biro já manda o latera aí pro Luan. Luan Cândido. Vai no Biro de novo. Posição legal. Biro. Mandou fechadinho. E o Yuri Alberto. Faz o primeiro dele na temporada. É gol do time da Ponte. Vai, Yuri Alberto. De cabeça ele sobe no cruzamento do Biro. Galera tá comentando, né? A gente já tem vários corintianos no time. É o Yuri, é o Biro, é o Hugo Souza, agora o Garro. Mas a gente já contratou vários outros nomes de outros times. Então avançamos aí nessa segunda fase. Mas sabemos que o time tem que evoluir muito mais. Apesar das duas vitórias. E vamos encarar aí o América que eliminou o Grêmio na outra parte aí da tabela. E caras, é isso aí, ó. Primeiro link na descrição pra vocês adquirirem o melhor patch da história pra PES 2021. É esse que a gente joga. Ele é 100% atualizado com todas as transferências desse exato momento que você tá assistindo o vídeo. E tem mais, cara. Além de ter 20 narradores brasileiros diferentes, 16 mil fáceis, mil estádios. É o único patch que não crasha, nem o seu save da Master, muito menos do rumo ao estralato. Você vai poder se divertir e jogar até enjoar, moleque. E vai ser difícil enjoar. Mas eu te recomendo também a ter outros patches. Pra você sempre ir mesclando de um jogo pro outro. Tem o patch pra PES 2013 e 2017. Tem os option files também. E os option files são pra galera dos consoles. Os patches pra galera do PC. Tem muito mais nesse link. Confira tudo. E qualquer dúvida me chama lá no Instagram. Tamo junto, é nóis. E até a próxima. Vire membro agora pra ter acesso antecipado ao próximo episódio nesse exato momento. Tchau, tchau